Você já fez parte do Clube dos Cinco? Não? Você sabe o que é o Clube dos Cinco? Se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Mas é claro que é só depois da vinheta. O Clube dos Cinco é um filme norte-americano dos gêneros comédia e drama que foi produzido em 1985 e foi escrito e dirigido por John Hughes. A história mostra um dia na vida de cinco adolescentes que por terem se comportado mal na escola ficam detidos um sábado inteiro tendo que redigir um longo texto com mais de mil palavras sobre o que eles pensam sobre si mesmos. E apesar de serem bastante diferentes entre si, eles acabam se conhecendo melhor e conhecendo também os seus dramas pessoais. Criticamente, ele é visto como um dos maiores filmes sobre ensino médio de todos os tempos e também é um dos mais memoráveis e admiráveis filmes do diretor John Hughes que também fez diversos outros clássicos, como Curtindo a Vida Adoidado, Esqueceram de Mim e vários outros filmes memoráveis. O filme se tornou um absoluto clássico cult e retratou muito bem a década de 80 e desde então vários outros filmes do gênero foram produzidos. O nome do filme é um apelido inventado tanto por alunos quanto funcionários para detenção matinal em uma escola chamada Newtry High School, que foi frequentada por um filho de um dos amigos do diretor John Hughes. E o que falar também da grande trilha sonora feita pela banda Simplomides diretamente para esse filme, essa trilha sonora é memorável e também se tornou um clássico dos anos 80. Em 2016, o filme foi selecionado para preservação pelo filme Registro e pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos como cultural, historicamente e esteticamente significante. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações pois isso sempre ajuda demais o canal. E é claro que nos vemos então na próxima!